A sepse é uma doença grave na qual a corrente sanguínea está carregada de bactérias. Antigamente, as septicemias eram quase sempre fatais. A descoberta dos antibióticos modernos permitiu o combate plausível de forma eficaz dessas infecções malignas, que continuam, no entanto, muito perigosas em organismos enfraquecidos, debilitados ou, no caso de defesas imunitárias insuficientes. A sepse é causada por uma infecção bacteriana que pode ter início em qualquer parte do corpo. Os lugares comuns onde uma infecção pode começar incluem o intestino, os rins, o revestimento do cérebro, o fígado ou a vesícula biliar, os pulmões ou a pele. Em crianças, a sepse pode acompanhar uma infecção dos ossos, a osteomielite. Em pacientes hospitalizados, os lugares comuns de uma infecção incluem vias endovinosas, feridas cirúrgicas, drenos cirúrgicos e lesões cutâneas chamadas de lesão por pressão. Na sepse, a pressão arterial cai, provocando choque. Os principais órgãos, incluindo rins, fígado, pulmões e o sistema nervoso central, deixam de funcionar corretamente. Uma alteração no estado mental e a hiperventilação podem ser os primeiros sinais de sepse. Em geral, os sintomas de sepse podem incluir calafrios, confusão ou delírio, diminuição na excreção de urina, febre ou temperatura corporal baixa, hiperventilação, vertigem devido à hipotensão, taquicardia, tremores, erupção cutânea e pele quente. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, deixem seu like e se inscrevam no canal. Obrigada e até o próximo vídeo!